A leitura, o grupo do consultório do professor Francisco Polito Valente, é um quadro que Abel Manta pintou em 1955 e que retrata um grupo de amigos que quase diariamente se reunia no consultório do famoso médico Francisco Polito Valente. Era uma forma que tinham de estarem uns com os outros e de promoverem também uma certa militância política contra o regime da altura. Estamos nos anos 50, a repressão do Estado Novo é muito importante e o próprio Francisco Polito Valente sentiu isso na pele porque foi saneado. Irei destacar apenas três deles porque o quadro tem também uma lógica compositiva muito curiosa. Nós temos à esquerda o escritor Acalina Ribeiro, que está a ler provavelmente uma das suas obras para o grupo de amigos. Depois temos aqui em primeiro plano o professor Francisco Polito Valente com a bata branca e neste espaço e aqui, ao centro, o que existia era a figura de Abel Manta, o pintor que primeiro se retratou precisamente ao centro do quadro. E, a ser assim, havia uma espécie de vértice, de triângulo que ligava estas três figuras, porque teríamos o pintor no centro, em cima, Acalina Ribeiro em baixo à esquerda e Francisco Polito Valente em baixo também à direita. Nós não sabemos por que razão o pintor depois acabou por romper esta composição e, de facto, o que depois vamos encontrar é a figura do pintor mais discretamente colocado no canto superior direito, provavelmente numa atitude de maior humildade.